Estamos com o Felizardo aí, campeão da 19ª rapidinha da sorte sorteio entre os clientes do Super Gaita, às vezes da Cordeon, Ricardo, diretamente de Pomerode. Fala um pouco aí, Ricardo. Está feliz com o prêmio? Bastante, não tem nem o que falar, né? É uma felicidade muito grande e é que nem eu já falei esses dias no grupo, só vai ganhar quem jogar. É uma loteria, se o cara levar sorte, o cara vem aqui e busca uma gaita que nem eu estou fazendo hoje. É isso aí, Ricardo. Estamos juntos, obrigado aí pela parceria, né? Quase que eu já vendi essa Super 8, né? Estava demorando para vir buscar. É isso aí, Ricardo. Te agradeço, né? Uma vez. Parabéns, né? Quem não queria ter a sorte, na verdade, de ganhar um Super 8 desta vez aqui? É verdade. Muito obrigado a todos que participaram do nosso sorteio aí e teremos mais sorteios em breve. É verdade. Se Deus quiser, eu volto mais uma vez para buscar mais uma ainda. A nossa loja está aberta aqui para vocês clientes que quiserem conhecer a nossa loja, né? A nossa loja está aberta aqui para os atores rosa aí, nesse Snipe Super 8, né? Valeu, obrigado.